Perfeito. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Feitosa, eu sou coordenador do Grupo de Estudos em Transportes do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Universidade de Brasília. Hoje, 31 de outubro de 2023, estamos com um ciclo de debates sobre modelos regulatórios em transportes. Hoje, com o tema Novos Modelos Regulatórios em Ferrovias. Aqui comigo, Camila Costa, gerente jurídica da NTF, Regis Dudena, doutorando pela Universidade de Brasília e advogado especialista em regulação. E, com muito prazer, a gente dá início ao segundo encontro sobre esse tema tão relevante, que é a regulação de ferrovias no Brasil, de infraestrutura ferroviária e serviços ferroviários, sobretudo para fomentar a discussão e a produção de conteúdo nesse tema. Sempre lembrando que no nosso site, no site do JETRA, pode ser acessado pelo site do NDSR, essas aulas vão ficar guardadas e disponibilizadas pelo canal do NDSR no YouTube. Então, por favor, Camila, Regis, fiquem à vontade para iniciar a apresentação. Obrigado. Obrigado, Fernando. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, colegas. Boa noite, pessoal. Bom, antes de qualquer coisa, agradeço de novo aí, Fernando, Mauro, pelo convite para participar. Muito feliz de poder fazer essa apresentação aqui e, sobretudo, muito feliz de poder compartilhar esse painel com a Camila, que conheço de outros carnavais, de época em que trabalhava antes eu no setor ferroviário e depois ela veio, de alguma forma, me suceder na NTF. Então, fico feliz de poder ter duas gerações aqui de NTF, por assim dizer, e poder compartilhar esse painel. O que a gente combinou entre nós? A gente vai fazer um pouco uma distribuição. Eu vou fazer uma abertura, falando rapidamente sobre temas de regulação e entrando no tema regulação do setor ferroviário. Depois a Camila vai entrar propriamente no tema que talvez seja de maior interesse aqui da noite, esse novo modelo criado. E, por fim, eu volto para a gente falar algo sobre, digamos, os problemas e as questões a serem discutidas para esse novo modelo regulatório. Eu imagino que vocês já estão vendo a minha tela. Se tiver, eu vou começar. Bom, queria só fazer um comentário inicial que eu acho importante a gente ter em vista, que é uma reflexão que eu sempre faço quando falo de regulação, que é quando a gente, muitas vezes, quando a gente estuda e pensa regulação, a gente pensa regulação com os olhos um pouco voltados para aquilo que se entendeu por regulação, como uma intervenção do Estado, mas naquele modelo americano. Então, basicamente, partindo de uma ideia de que eu tenho falhas de mercado, ou seja, que eu tenho uma alocação ineficiente de recursos e, por isso, o Estado é convidado a intervir na economia para fazer um redirecionamento ou uma redistribuição desses recursos para que eles sejam alocados de uma forma mais eficiente, trazendo externalidades positivas para a economia. Nos Estados Unidos, se a gente for pensar o contexto que isso se dá, é muito a partir de uma iniciativa privada que, atuando como iniciativa privada, ela padece dessas falhas de mercado e, por isso, o Estado vem a intervir. Quando a gente olha no modelo nacional, um dos nossos principais marcos, ao falar de regulação, ao falar de intervenção do Estado na economia nesse sentido, se deu ali no início dos anos 90, e aí podemos citar aqui dois marcos legais importantes, o primeiro ainda no governo Collor, mas que depois se torna mais concretizado e mais bem estruturado em 97, já no governo Fernando Henrique, que é o Programa Nacional de Desestatização. Então, a ideia de regulação entra para a nossa realidade no Brasil a partir do momento em que, ao invés do Estado pura e simplesmente querer vir a intervir na economia, ou seja, querer vir a intervir em atividades da iniciativa privada já estabelecida, ele passa a delegar serviços, ele passa a delegar atividades que eram próprias do próprio Estado à iniciativa privada e, ao fazer essa delegação, ele se sente na necessidade de fazer de uma forma regulada. E aí esse modelo de regulação é o modelo que é implementado no Brasil com os olhos no nosso direito administrativo. Então, o nosso modelo de regulação, por mais que tenha muita inspiração no direito americano, sobretudo no modelo de agências reguladoras, que começaram a ser implementadas também para e passo com esse Programa Nacional de Desestatização, ele é feito um pouco com uma perna, digamos assim, no direito americano e uma perna no direito administrativo brasileiro de matriz europeia continental. Então, olhando e aí já começando a pensar especificamente no nosso setor ferroviário, como que o Programa Nacional de Desestatização vai se refletir no setor ferroviário. A partir ali dos anos 1990 e aí ao meio de 1990, os primeiros editais começam em 1995, os primeiros contratos assinados em 1996, indo até 1998. Nós temos, então, uma transferência de ativos da Rede Ferroviária Federal, da SA, para a iniciativa privada. O contexto era um contexto de transferir ativos, de transferir uma malha que naquele momento era uma malha deteriorada e uma malha na qual o Estado tinha dificuldade de fazer investimentos, para a iniciativa privada. Você pega os grandes, o modelo contratual, lá da década de 1990, você identifica duas grandes metas que aparecem, a meta de segurança e a meta de produtividade. E tem uma especificidade muito interessante nesses contratos ali da década de 1990, que são os contratos de arrendamento. Ou seja, junto com o contrato de concessão da malha ferroviária, nós tínhamos um contrato em paralelo, que era o contrato de arrendamento dos bens vinculados àquela ferrovia. E aí isso já começa a gerar algumas questões, porque isso joga para as concessionárias e joga para o privado parceiro nesses contratos uma obrigação extra, que é uma obrigação de gestão desses bens. O primeiro, enfim, importante regulamento que aparece é um decreto, ou seja, um ato privativo do presidente da República de 1996, que é o regulamento dos transportes ferroviários, que traz algum regramento que veio a impregnar esses contratos ali de 1996, 1997 e 1998. E só em 2001 que nós temos propriamente a ANTT aparecendo no jogo e aí já na concessão de 2007, na concessão do tramo norte da malha norte-sul, a gente já tem um contexto regulatório mais próximo, digamos assim, do que nós temos hoje. Mas o que é importante nesse slide é só a gente ver que nós tínhamos lá atrás uma outorga de ferrovias à iniciativa privada sem que nós dispuséssemos de muitos ferramentas regulatórias e muito do que se tinha como escopo jurídico para a regulamentação dessas concessões eram os contratos, contratos muito mais simples do que, por exemplo, os contratos que vieram a ser implementados depois da prorrogação antecipada já nos anos 2020. Nesse contexto dessas concessões, quais que eram os principais desafios? Essas restrições regulatórias que eu coloquei porque a gente a rigor ficávamos ainda presos no que vinha no edital e no que vinha nos contratos. Nós tínhamos uma insegurança jurídica relativamente presente, principalmente em relação aos investimentos porque se pensava que os parceiros privados precisariam fazer investimentos só que esses investimentos talvez não seriam amortizados dentro do prazo ainda da concessão e nós tínhamos ainda a ideia do investimento regulatório então essa discussão que muitos de vocês devem conhecer que é a necessidade de você reconhecer esse investimento como um investimento que o próprio regulador entenda como feito em infraestrutura e por isso fazendo parte de um ativo indenizável da concessão. Um outro tema é o tema dos trechos antieconômicos que são aqueles trechos que faziam parte da concessão e que no decorrer do tempo foram se mostrando não utilizáveis ou cujos investimentos não poderiam ser amortizados e aí isso enfim foi tendo algumas dificuldades de lado a lado tanto do regulador quanto das concessionárias de como se lidar com esses trechos. A primeira tentativa então de solução e aqui talvez a gente já começa a entrar quando se propõe o texto novos modelos de regulação em ferrovia me parece que o primeiro novo modelo por assim dizer veio com essa medida provisória ainda de 2016 e que depois foi convertida na lei 13.448 de 17 que trazia basicamente como novidade a possibilidade do que se chamou de investimento em malha concedida ou seja a possibilidade de ao invés de você ter um novo entrante que viesse a ser concessionário dessas ferrovias o próprio concessionário que estivesse administrando aquela ferrovia pudesse fazer investimento e tivesse uma segurança jurídica de que esses investimentos seriam revertidos de alguma forma para o seu negócio e o modelo então pensado foi o modelo da prorrogação antecipada de modo a esses investimentos serem em paralelo reconhecidos como o maior prazo para a amortização do tempo essa medida provisória então traz essa previsão legal e por outro lado além desse reconhecimento de investimentos ele traz a possibilidade de novos parâmetros de qualidade de serviço ou seja ele dá legalmente ao regulador uma possibilidade de prever num adjetivo contratual novos parâmetros que não estavam presentes na legislação no momento dessas concessões da década de 90 nem mesmo no contrato que eram contratos muito mais simples em linha geral ele traz consigo esse modelo uma ideia de modernização ou seja uma possibilidade de reconfiguração de malha dos chamados investimentos cruzados ou seja de além de o concessionário poder investir na sua própria ferrovia ele poder investir em ferrovia de terceiro para que o próprio sistema ferroviário ganhasse com isso possibilidade de extinção daquele contrato de arrendamento como eu coloquei anteriormente construção de novos trechos e novos ramais no âmbito dessa concessão e ainda uma possibilidade de subconcessão da manutenção e operação de trechos a entes federados então isso aqui é o que eu chamei de uma primeira tentativa de solução então que se deu lá em 2016 concretizado em 2017 e que resultou nas concessões antecipadas aí a gente chega no que talvez é o grande tema da noite que é a segunda solução a segunda solução então ela se dá também num primeiro momento com uma medida provisória em 2021 a MP 1063 que é convertida com alguma novela ou com algum suspense que a Camila vai nos trazer na lei 14.273 então para essa segunda solução eu paro de compartilhar aqui e passo para a Camila compartilhar conosco a sua apresentação obrigado por enquanto eu volto logo mais bom boa noite a todos novamente quero aqui agradecer a oportunidade que o Fernando e o Mauro me concederam e também para mim é um prazer falar aqui junto com o Regis como ele disse a gente se conhece de outros carnavales quando ele era da NTF eu era do escritório hoje eu sou da NTF e ele é do escritório eu não sei se o Feitosa quer fazer uma pergunta antes de eu começar não sei o que ele desculpa para bater palma bom então aí obrigado de novo não vou me alongar muito para que a gente possa aproveitar mais na parte do mérito acho que a construção do Marco Legal talvez acho que o Regis tenha pegado ainda quando ele estava aqui na NTF não sei se ele pegou mas foi uma luta sim uma luta árdua reuniões durante o carnaval e assim mas eu vou trazer aqui um pouco do você tem minha tela? beleza bom primeiro trazer um pouco do panorama para vocês eu vou me ater aqui de uma forma mais geral e tentar não me alongar muito não trazer tantos problemas para também que a gente possa debater mas o Marco Legal das Ferrovias ele foi fruto do PLS 261 de autoria do senador Serra e ele teve como um dos pontos que foi o embrião do seu nascimento na verdade a possibilidade de autorização para para short line e durante a discussão também uma possibilidade de viabilização da ferrograma e assim nasceu o PLS 261 e ele tomou muito corpo ele ganhou muito corpo no início a ideia era apenas prever a autorização a possibilidade de autorização e depois ele efetivamente se tornou um marco legal das ferrovias trazendo também tratamentos e regulação do setor como um todo e aí trazendo tratamento também das concessões a tramitação ela foi muito muito extensa né um PLS de 2018 que foi sancionado no fim de 2019 em que a gente teve no mês passado derrubada diversos presidenciais então assim foi bem longo no meio do caminho teve a MP 1065 como o Regis bem colocou aqui que até fez com que as coisas também tivessem ficassem mais acaloradas o PLS 261 ele tramitava no Senado e existia uma iniciativa estaduais também de autorização e isso virou em certa medida também uma questão até de um conflito entre possibilidade de autorização estadual frente a uma intenção do governo federal de autorizar e quem levaria tudo isso então a MP 1065 ela acabou caducando mas ela também fez uma pressão para que o PLS 261 andasse de forma mais salary até trazendo um pouco de informações de bastidor que não é segredo nenhum existiu até uma solicitação do governo para que a gente não pleiteasse alterações na Câmara para que o texto não tivesse que voltar para o Senado e ficasse num vácuo legislativo entre a MP caducar e a lei entrar em vigência então foi algo bem delicado foram feitos alguns vetos presidenciais alguns muitos vetos e alguns foram derrubados na semana passada e aí quando eu for trazendo aqui eu posso trazer também um pouquinho do que foi derrubado do que ficou mas de forma geral a gente tem primeiro a divisão dos temas em capítulos e aí eu vou tratar um pouquinho de cada capítulo de forma independente das competências da União ele traz ali algumas previsões que já existiam na Constituição mas com a ideia de também trazer uma maior segurança e até alguns esclarecimentos então ele traz que é competência da União legislar sobre trânsito e transporte ferroviário isso pra gente foi bem e aí eu digo assim eu até vou falar de parar de falar pra gente porque eu não estou falando como a INTF eu estou falando como uma profissional uma pessoa que estuda o setor então assim para o setor ferroviário esse é um tema caro porque existem muitas iniciativas locais de legislar sobre o trânsito e transporte ferroviário como restrição de uso de buzina restrição de circulação forma de proteção de vagão são assim coisas impensáveis imagina no meu município a sua composição pode ter 80 vagões no meu ela pode ter 30 no outro pode ter 50 como você faz você larga no meio do caminho é um empreendimento linear então assim isso gera algumas dificuldades tem questões de segurança também mas incomoda quando o trem passa aqui e buzina mas assim incomoda também quando o trem mata alguém que não viu o trem porque estava com um sertanejo alto no carro então a gente escuta esse tipo de coisa e também veio um tratamento da compatibilização entre as leis estaduais que permitiam as autorizações e as autorizações federais então também teve um tratamento nesse sentido logo em seguida tem um capítulo que trata de concessões então ele fala sobre tarifas ele fala sobre liberdade de preços mas assim para para atividades que são atividades econômicas não a atividade de de prestação de serviço público de transporte que aí seria tratado por por tarifa teve também um tratamento sobre avaliação de desempenho eu vou falar aqui um pouco que é até um pouco de regulamentação que o Regis vai falar mas eu só vou pincelar então porque os contratos antigos eles falam sobre a metas de produção e metas de segurança para as concessões e os novos contratos eles trazem indicadores diversos indicadores que ainda estão em análise de como eles vão ser acompanhados e o que sempre se tentou foi trazer uma espécie de uma avaliação de desempenho mais inteligente moderna você não vai falar assim uma meta de segurança então você não pode ter x acidente mas nem todo acidente ele é controlável pela ferrovia além disso você vai ter meta de produção isso gerou ociosidade em diversos trechos porque você tinha que matear a meta de produção você batia a meta de produção num trecho e abandonava os outros então a gente também houve uma tentativa de tratar isso mas foi muito muito rasa também teve uma iniciativa de reserva de capacidade mas ela graças a Deus caiu porque muito se fala de gatilho de investimento então quando você a ferrovia atinge a capacidade você tem que fazer investimentos para que você não tenha um gargalo mas foi algo trazido ali uma possibilidade de reserva de capacidade então eu tenho que garantir que ele vai movimentar a minha carga só que eu também não quero pagar por aquilo mas quero que a ferrovia separe aquilo para mim que é o que acontece do take or pay então assim eu fecho um contrato eu quero movimentar a X de carga mesmo que eu movimente menos eu vou pagar por aquilo então assim teve uma tentativa de reserva de capacidade mas graças a Deus isso não foi para frente ele também fala sobre a lei também fala sobre contratação de seguros esse é um tema sensível para o setor de ferrovia porque há exigências excessivas de regulação da NTT sobre contratação e manutenção de seguros em certas determinações para para a pólice e isso está sendo revisto pela NTT já teve audiência pública está sendo analisado com uma regulamentação mais moderna mas existiam temas que às vezes estavam um pouco ingestados e que houve uma iniciativa do setor de tentar trazer não esvaziar o poder da NTT mas trazer diretrizes para que pudesse auxiliar nessa modernização e dessa inovação da regulação e a lei também ela tratou de forma não muito exaustiva devolução e desativação de trechos esse é um tema extremamente sensível também existe boa parte da malha ferroviária sem operação ociosa mal aproveitada e com isso esse é um tema também super importante que é acompanhado pelo TCU e que nunca deixou de ser acompanhado também pelo ministério e pela NTT mas é um tema tão sensível que às vezes é um pouco difícil de se chegar numa solução então de concessão também teve o tratamento do usuário investidor e do investidor associado a possibilidade de ter o investimento ali por um terceiro na malha da concessão e também teve um tratamento de RDT e RPMS RDT é recurso de desenvolvimento tecnológico e RPMS é recurso de apresentação da memória ferroviária isso já foi uma criação nos novos contratos os novos contratos prevêem verbas alocadas com essa destinação de desenvolvimento tecnológico e de preservação da memória ferroviária mas não existia uma regulamentação disso então estava sendo trabalhada pela NTT e aí veio no marco legal das ferrovias aí a NTT teve que paralisar porque o marco legal das ferrovias dizia que precisava de uma política pública do ministério então a NTT parou tudo ela tinha feito consulta pública e tudo mais então ali teve uma até trazendo um pouco da regulação uma diretriz de política pública para a regulamentação que foi feita pela NTT e foi até recentemente publicada depois agora até muito rapidamente teve a submissão dos temas também que são que serão objetos do uso das verbas e depois veio um tratamento sobre autorizações então veio o estabelecimento da competência para se autorizar para que se tenha autorização da ferrovia pela NTT era uma diferença que existia na MP porque na MP a competência era do ministério e com a lei ela foi para a NTT também teve a previsão de requerimento de autorização e chamamento público quando há a possibilidade de se utilizar uma malha já existente então uma concessionária quer devolver um trecho então aquele trecho pode ser devolvido e pode ter um chamamento público para que ele seja autorizado se tiver ainda vocação para transporte ferroviário nesse trecho das autorizações também teve derrubada de veto foi um veto que previa que as autorizações existiriam cláusulas obrigatórias como a previsão de capacidade a ser transportada e compartilhamento de malha e também uma previsão de que as autorizações deveriam o pedido de autorização deveria ter um relatório de viabilidade de eveteia então esses vetos também foram derrubados isso sim tem pontos positivos tem pontos negativos quando você fala de um relatório de eveteia você acaba trazendo uma maior viabilidade mesmo como o próprio nome diz para aquele empreendimento simplesmente vou fazer um requerimento aqui pouco importa se esse projeto para de pé mas isso também às vezes injeta você tem um dispense um gasto muito maior um custo muito maior para apresentar aquele requerimento e de compartilhamento de malha também há críticas contra isso e aí nem é algo pessoal só estou trazendo aqui visões que podem ser colocadas como por exemplo você falar então a autorização ela tem o autorizatário ele tem o risco é dele mas você obriga ele a compartilhar malha então assim às vezes tem um pouco de de intervenção em algo que seria privado do risco do autorizatário tem também a previsão de regras comuns de compartilhamento então ele traz justamente nesse sentido de compartilhamento de malha liberdade de preço para as autorizações aí de forma ampla sem qualquer tipo de limitação e também esse tratamento a reserva de capacidade e gatilho de investimento que foi o que eu trouxe ali atrás que foi algo que chegou a ser debatido tem um grande uma grande sacada que foi uma atuação muito forte também do setor que é a previsão de autorregulação então tem temas nos Estados Unidos é algo que já é muito concreto muito consolidado a possibilidade de autorregulação e no Brasil surgiu essa possibilidade uma porta aberta para autorregulação estariam submetidos a autorregulação quem é associado àquela entidade de autorregulação não existe uma definição ah não só pode ter uma entidade de autorregulação só pode ter 50 mil não sei se isso é viável se isso é produtivo mas não existe uma limitação na lei e aquela regulamentação ela vai valer só para quem é associado aí tem também uma discussão sobre aplicação e a abrangência porque ela não você não pode ter autorregulação para ter uma discussão de segurança elas são só para exclusivamente técnico-operacionais e aí também pode ter uma dificuldade porque será que pode-se entender que muita coisa é segurança quando não é tem uma questão de até que ponto a NTT tem que validar esses pontos não tem então tem toda uma discussão que vai carecer sim de uma uma regulamentação posterior mas assim acho que é algo muito positivo né você ter essa previsão de autorregulação também tem um tratamento de forma específica do transporte ferroviário justamente nesse sentido de tentar trazer uma uma maior uniformidade para as normas tentar desincentivar os municípios e os estados de fazerem normas locais porque realmente gera muita confusão existe ação judicial é bem é pior do que a gente imagina até tem um parecer da NTT sobre isso dizendo que a competência é federal e que deve ter uma avaliação para tirar essas loucuras sabe assim ah meu município eu quero que você faça aspersão no meu tem telonamento então assim vira uma confusão um custo que a pessoa não entende por que agora a gente tem até um PL no Congresso Nacional que quer estabelecer que seja colocado cancela automática toda PN de zona urbana mas assim sem avaliar quanto curta uma cancela é necessário colocar essa cancela existem normas da BNT feitas por técnicos que estabelecem os critérios de sinalização então e ainda querem atribuir esse custo à confessionária enquanto no RTF tem a previsão de quem chega depois é responsável pela sinalização só que num cabo de guerra onde ninguém tem dinheiro vira um jogo de empurra-empurra e aí isso também acaba afetando uma externalidade negativa que tende a ser tem aquele transo tem o incômodo tem a possibilidade de acidentes acidentes também foi tratado nesse capítulo porque tem regulamentação da NTT sobre acidentes tanto de de classificação do acidente quanto de comunicação de acidente e a norma ela é um pouco arcaica e atrasada então assim e às vezes meio descasada como por exemplo se você tiver um suicídio na ferrovia tem que ter toda uma avaliação e na comunicação de acidente às vezes você tem um período que você tem que comunicar aquele acidente e aí você tem que dar determinadas informações quando tem vítima agora teve LGPD como é que eu vou levar uma informação que tem proteção por lei além disso o engenheiro tem que assinar a RT dizendo que é um suicídio mas tem competência o engenheiro vai atestar isso sabe então são questões que devem ser avaliadas os acidentes de causas técnicas que são um pouco mais controláveis pelas ferrovias eles tiveram uma queda muito grande enquanto acidentes causados por terceiros que são fogem ao controle das ferrovias também reduziram mas não na mesma proporção então a ideia é que se tivesse uma diretriz de política pública para que possa haver uma modernização também da regulamentação feita pela NTT nessa parte de acidente e então vem as disposições transitórias datando de adaptação de contrato de concessão para autorização o que é visto com bons olhos pelo fato de quando você olha outras regulamentações outros setores como o setor de telecom e o setor de portos portos a gente teve um né existia o terminal arrendado e aí vieram os tufos que poderiam transportar sua carga própria e depois foi aberto para a carga de terceiro e isso a gente viu muito arrendamento morrendo e até teve uma análise do TCU que chegou à conclusão e avaliou com os elementos em que os recursos migraram do público para o privado né quando você fala do setor privado você tem ali amarras muito menores e aí você vai fazer um investimento de grande vulto em algo que é cheio de amarra né como o regime público e aí você também tem a simetria que atualmente a gente só tem concessão agora vai ter concessão convivendo com arrendamento ou concessão convivendo com autorização em regime público e privado concorrendo como é que há uma simetria regulatória muito grande então a adaptação ela veio até nesse sentido como tendo uma possibilidade para que tenha uma migração de concessão para autorização e tinha também uma previsão sem uma previsão de reequilíbrio econômico financeiro essa previsão ela foi vetada era uma previsão de que se não houvesse a adaptação do contrato de concessão para autorização e tivesse uma comprovada o desequilíbrio era possível que a concessionária requeresse o equilíbrio o reequilíbrio econômico financeiro do contrato isso foi vetado nas justificativas do veto que tem lá falando ah você está garantindo que todo mundo vai ter direito ao reequilíbrio você também está gerando um impedimento de que primeiro tem que ter o pedido de adaptação se essa adaptação não ocorrer aí sim só você pode pedir o reequilíbrio e foi vetado mas isso era até um movimento muito importante porque a gente tem vivido como o Regis bem colocou aqui um momento de prorrogações antecipadas em que os investimentos estão sendo feitos quando você está querendo atrair investimentos porque o marco legal das ferrovias tem como objetivo expandir a malha ferroviária e atrair investimentos aí você prevê um regime novo que é a autorização privada que pode concorrer com a sua concessão como é que você vai atrair investimentos então o reequilíbrio não é um direito uma garantia não é uma garantia que todo mundo vai ter reequilíbrio mas é uma possibilidade e esse veto foi derrubado recentemente ele é tão importante que ele estava na MP 1065 e também saiu no decreto que regulamentou então assim é uma sinalização para atrair o mercado acaba reagindo a esse tipo de coisa e também tem a previsão de prorrogação de obrigações não financeiras em decorrência da pandemia você teve concessionárias que pegaram a pandemia e aí elas tiveram que paralisar a obra por causa de lockdown e aí como é que ficaram os contratos você vai prorrogar você vai penalizar você vai multar você vai dar a creche uma outorga então assim teve uma previsão nesse sentido então os contratos tiveram a prorrogação tinha uma emenda que falava 24 meses mas acabou passando por 12 meses do cronograma das obrigações financeiras em virtude da pandemia e agora a NTT está avaliando se vai ter a creche com outorga ou não é uma outra briga que tem aí e nesse ponto aqui também fala que foi um veto que caiu é a questão do direito de preferência então era um tema que foi vetado que a concessionária que tem a atuação ali naquela área de influência ele pode ter um direito de requerer a autorização vai ter a preferência então como o próprio direito o próprio dispositivo fala ele vai ter o direito de ter a autorização se ali é a área de influência dele por 5 anos isso também tinha sido vetado com uma justificativa de que se pudesse trazer uma restrição e o veto foi derrubado então assim de uma forma geral até peço desculpa se eu me alonguei muito mas eu tentei ser o mais breve possível e muita coisa ficou de fora ainda mas de forma geral o marco legal das ferrovias trouxe isso tudo então tem muito desafio ainda questões a serem regulamentadas em razão das criações e inovações do marco assim como tem questões regulamentações que precisam ser revistas diante das novidades que o marco legal trouxe e diante dessa também criação de assimetria então assim de forma breve seria isso eu agradeço de novo e eu estou à disposição e desculpa Regis eu acho que já alonguei um pouco tranquilo Camilo bom então agora eu volto aqui para uma parte final e depois obviamente a gente abre aí para começar uma conversa e uma discussão então voltando qual que é a intenção aqui agora dessa parte final é trazer um pouco de um foco nas questões que eu chamei de desafios dessa convivência entre esses dois modelos regulatórios então se nós partimos lá de um modelo de concessão lá atrás ainda pré estrutura regulatória depois uma estrutura regulatória crescente com a criação da agência reguladora com o desenvolvimento de uma regulação infralegal e depois uma nova lei que tratou dessas possibilidades de prorrogação antecipada agregando investimento com possibilidades de incremento regulatório esse novo esse novo modelo apresentado pela Camila traz mais novas possibilidades regulatórias para o setor e a principal delas então é essa convivência de um modelo de concessão em paralelo com um modelo de autorização como foi colocado logo que a MP foi editada depois com a sanção da lei a primeira expectativa era uma expectativa de que esse modelo viria a gerar uma grande ampliação da malha então ainda na vigência da medida provisória nós tivemos 81 requerimentos de autorizações depois na vigência da lei são 100 requerimentos que foram protocolados então a gente vê aqui uma expectativa e um fluxo bastante interessante e bastante promissor de novas ferrovias o que parecia geraria um grande boom falou-se muito em dezenas de bilhões de investimento em ferrovias e por diversos motivos inclusive pela mudança de governo nós tivemos aqui algumas discussões mas o que a gente vai ver é que não só uma questão de mudança de governo mas há então esses novos desafios então se lá atrás nós tínhamos os desafios associados ao modelo de concessão agora nós temos novos desafios o primeiro deles que logo surgiu é a possibilidade ou quais seriam os critérios de requerimentos em paralelo que tivessem mesma área de influência mesma região mesmo par destino origem perdão origem destino e aí a partir disso por exemplo gerou-se uma 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 atuação do próprio tribunal de contas da união que mais pra frente eu vou tratar além da questão de quais seriam esses critérios para tratar esses requerimentos concorrentes nós temos algo que já foi tratado aqui pela Camila que é essa assimetria regulatória entre concessão e autorização então se é verdade que o modelo de concessão é um modelo muito tipicamente público muito tipicamente marcado por restrições de natureza de direito administrativo a pretensão dessas autorizações eram que fossem modelos mais leves modelos mais fáceis mas a verdade é que a convivência desses dois modelos pode trazer desafios e sobretudo pode trazer vantagens e desvantagens não esperadas além então esses impactos esses impactos dessa assimetria nos modelos de negócio ao ser lidado pelo regulador ele não pode de um lado trazer restrições e impactos excessivos naquele modelo que se pretendia mais leve mas por outro lado ele não pode trazer desequilíbrios indesejados nos modelos dos concessionários já existentes ou seja essa convivência ela vai ter que de alguma forma endereçar como que eu vivo com esses dois modelos então me parece que não é desejável transformar as autorizações em concessões porque deixa de fazer sentido por outro lado não é desejável que as autorizações sejam de tal forma desregulamentadas que inviabilize uma relação com o modelo de concessão já existente além disso nós temos um desafio diga Camila desculpa te interromper até pela sua última fala até também o que se procurou ali no TCU foi dizer o seguinte talvez você tenha que baixar a régua do público para que ele não fique tão distante do privado então você tentar desregulamentar um pouco o público para que ele possa concorrer e não criar grandes amarras do privado acho uma leitura acho uma leitura bastante interessante que você faz da posição do Tribunal de Contas tenho alguma dúvida de que isso é tão nesse sentido mas pode ser uma leitura uma leitura possível uma outra questão é a questão da interoperabilidade ou seja como que eu vou sobretudo pensando que as ferrovias elas só funcionam se elas se conectarem e se sobretudo elas chegarem nos destinos então eu tenho aqui alguns desafios caso eu venha e aí obviamente imagino que nem os mais otimistas esperam que essas 181 esses 181 requerimentos se transformem em ferrovias mas pensando em um percentual disso se conectando com as malhas concedidas obviamente nós teremos aqui diversos desafios de como pensar essas conexões essas interferências então se nós já temos algumas questões envolvendo as interferências com malha rodoviária por exemplo aqui nós vamos ter novos desafios e além disso tem um outro ponto que me parece também que até agora não foi endereçado satisfatoriamente que é a questão da desapropriação por utilidade pública no caso das autorizações fica expresso na lei que as autorizações poderão ter passar por um processo de declaração de utilidade pública e a desapropriação no entanto aqui a natureza de regime privado dessas autorizações e pensando que do outro lado do desapropriado nós também temos interesses de privados me parece que o regulador vai ter que em algum momento pensar nisso a solução que foi trazida pela agência um pouco forçada a ter uma solução a toque de caixa teve uma determinação para que a agência trouxesse um regime de desapropriação para o caso das autorizações em 30 dias e a solução que a agência conseguiu fazer naquele momento foi simplesmente acoplar o modelo de desapropriação próprio de concessão e dizer olha é o mesmo procedimento mas me parece aqui que existe uma natureza talvez diversa e que leve a necessidade da agência pensar num modelo próprio de desapropriação no caso de autorização além disso o último desafio também já visitado pela Camila é o papel da autorregulação então pensar a partir dessa ideia de um autorregulador que trate normas técnico-operacionais pensar o papel do fiscalizador a NTT como uma espécie de fiscalizador de segunda ordem eu acho que isso aqui é um desafio regulatório muito interessante que todos nós vamos gostar de discutir vamos gostar de pensar como isso poderia se dar como eu disse então quando o controlador TCU especificamente foi chamado a se manifestar o que ele apresenta é olha me parece que nós existe uma ausência de uma política nacional perdão de de transporte ferroviário que oriente que traga essas grandes diretrizes também diz o TCU e não em acórdão mas no documento instrutório do voto fala sobre uma ausência de avaliação individualizada desses requerimentos ou seja parece que o TCU aqui um pouco na contramão do que se imaginava naquele momento em que foi criado o modelo de autorização de que qualquer um podia chegar a protocolar um requerimento e eu teria aqui alguns critérios mínimos quase que formais para reconhecer essa autorização o TCU diga olha eu acho que vocês vão precisar olhar aqui individualizadamente cada um desses requerimentos e sobretudo pensando na possibilidade de requerimentos em mesma zona de influência com o mesmo para origem e destino e por fim ele traz naquele momento ainda da decisão do tribunal a questão das deficiências de governança associada aos vetos mas como a Camila colocou em alguma medida isso se pacificou no momento em que foi decidido a manutenção de alguns e a derrubada de outros vetos pelo Congresso Nacional e o que é interessante é que essa leitura que o Tribunal de Contas faz ele digamos cedia aqui nesse dispositivo da própria lei que diz que nenhuma autorização deve ser negada exceto por incompatibilidade com essa política nacional ou por motivo técnico operacional relevante ele vai dizer olha então enquanto eu não tiver aqui essa política nacional eu não sei se eu posso ou se eu não posso negar a concessão dessa autorização e aí enfim já indo para o slide final aqui para a gente poder começar a nossa discussão nossa conversa eu tratei aqui com esse nominho de caminho a percorrer então o que me parece que são os próximos passos e me parece que tanto sobretudo o Ministério mas também a NTT já vem se preocupando com isso a primeira coisa que me parece é a própria ideia da retomada da ideia de regulação então acho que talvez especificamente em relação a autorização o Estado e aqui composto por todos os seus elementos vão ter que pensar que tipo de regulação a gente está querendo fazer para o setor ferroviário antes de dizer exatamente para que eu vou usar a autorização então como que a autorização entra dentro de um modelo mais amplo de intervenção do Estado no transporte ferroviário talvez diferentemente do que se defendia anteriormente a ideia da autorização como um modelo muito mais próximo de uma prestação de atividade econômica de um regime privado talvez o Estado revise isso nesse momento a aproximar e a relembrar muito mais a natureza pública da prestação de serviço de transporte ferroviário de carga e empreguine um pouco mais essas autorizações com uma ideia de prestação de serviço público aqui obviamente não é o desejado por muita gente que apostou muito nesse regime de autorização mas aqui em alguma medida comparando com o que a Camila disse sobre portos nós temos um desafio lá em portos existe como vocês bem sabem uma disputa até hoje sobre a natureza jurídica do serviço prestado nos TUPs e criou-se inclusive uma figura intermediária a dizer não é um serviço privado de interesse público enfim tentando digamos pegar o que é melhor dos dois mundos pegar o que é melhor no serviço privado na atividade econômica mas com algumas características de natureza de direito público que talvez seja interessante para aquele setor e aí pensando especificamente a ferroamenta autorização para o setor ferroviário eu acho que é um pouco visitar essas perguntas de saber qual é a vocação dessas autorizações em alguma medida para que ela serve ela serve para ampliar pura e simplesmente o sistema ferroviário ou ela serve muito mais para endereçar a questão de trechos sem viabilidade econômica ou sem interesse dentro do modelo de concessão ou ainda ela serve só para os tais pequenos trechos para a última milha para as tais short lines ou para trechos específicos ferrovias que tem a sua existência muito vinculada a um projeto específico e que não faça sentido ser permanecida no modelo de concessão então eu acho que isso também é uma pergunta que está na mesa e me parece que está sendo ainda discutido além disso aí sim é revisar a utilização dessa ferramenta então entender o que se quer com essa ideia de natureza privada e talvez já como foi colocado pela Camila e como eu já passei rapidamente dar uma olhada nesses outros modelos de autorização quando eles são usados como no caso de energia telecom e portos acho que isso tudo vai compor talvez isso que a gente possa entender como política nacional de transporte ferroviário então pensar a concessão pensar a autorização pensar a vocação para cada um dessas duas formas de outorga e a partir disso você começar a implementação desse modelo paralelo das autorizações e aí acho que para isso serão necessários pelo menos esses quatro pontos pensar procedimentos específicos da concessão da autorização pensar como serão endereçadas essas assimetrias regulatórias pensar um modelo específico de desapropriação e pensar como vai ser a implementação dessa autorregulação tanto também festejada acho que é isso da minha parte também eu agradeço acho que a Camila já quer falar e depois estamos à disposição para começar a conversa obrigado é disso que eu falo muito é porque teve um ponto também que acabei não trazendo aqui que eu acho que é bem legal de trazer também é que um dos vetos que foi derrubado no marco legal da ferrovia era uma previsão que falava que parte da outorga ou das multas e indenizações devem ficar nos estados e municípios de acordo com a extensão da malha 50% 50% e isso pode gerar uma dificuldade porque realmente assim como o Regis trouxe aqui as prorrogações antecipadas um dos grandes pontos da prorrogação antecipada é a possibilidade do investimento cruzado quando você pagou o torre ela acaba entrando no cofre único e vai para onde foi esse dinheiro e sempre existe um movimento tanto do setor privado quanto do público de infraestrutura que essas verbas pudessem ser reinvestidas na infraestrutura e aí teve uma previsão nisso e aí os estados que sofrem com com externalidades negativas falaram não, tudo bem você quer passar aqui você quer prorrogar sua malha mas você quer fazer um investimento cruzado lá não sei no fim do mundo não, eu quero que seja reinvestido aqui mas a forma que ficou além de poder esbarrar em negociações que já existem geram dificuldades para futuras negociações e para além disso gera uma dificuldade porque aí o estado e o município vai decidir para onde vai e aí pode ser que o cara sei lá construa uma escola com o dinheiro que entrou lá sabe então assim ficou uma coisa meio solta também então esse foi um veto derrubado que enfim acaba sendo uma questão mais entre estado união e tudo mais né mais federativa mas é uma coisa que pode impactar ali até para o andamento de projetos sejam novos projetos sejam revivões que estão sendo feitas também mas é só porque eu lembrei disso eu acho que é também um tema legal para destacar aqui excelente Camila e Herdius eu creio que a apresentação trouxe de forma bastante ampla todo o cenário da regulação ferroviária do Brasil hoje e assim tem vários comentários dessa última fala até para a gente pensar em outorga com natureza de royalty municipal aliás se for para a escola está bom não pode ir para trator mas enfim esse é um outro ponto mas eu queria então abrir a palavra para a rodovia ele pega ele pega da ferrovia e joga na rodovia para fazer uma concorrência intermodal queria então abrir a palavra temos vários professores na sala queria abrir a palavra professor Francisco Gil Demir por favor eu não estou ouvindo Gil tem algum problema será que será que é o seu está falando direitinho no começo não ainda não eu vou passar a palavra para o Mauro você vai tentando aí enquanto na hora que você conseguir falar a gente ouve já passa na sequência tenta agora fala aí nada não vou abrir a palavra para o Mauro Mauro você tinha levantado a mão também boa noite primeiro gostaria de parabenizar a apresentação dos colegas né Regis e Camila foi uma apresentação muito ilustrativa muito enfim clara e eu acho que abordou pontos muito interessantes quando eu levantei a mão na verdade foi até um equívoco porque eu percebi que o Judemir não estava apesar do microfone estar ligado ele não conseguia se comunicar conosco eu vou só sugerir do ponto de vista aqui de operacional para ele entrar novamente eu acredito que se ele tentar sair entrar novamente talvez funcione eu não sei o que aconteceu mas aqui realmente o microfone parece que está aberto mas por alguma razão não funciona ele está retornando vamos tentar eu não queria interromper não eu queria dar uma sugestão aí de encaminhamento tá certo agora sim estamos ouvindo bem ótimo Gil pode prosseguir agora muito obrigado desculpa aí obrigado Mauro pelo detalhe aí agradeço aí Fernando pela oportunidade é sempre muito interessante entrar em discussões do ponto de vista jurídico com relação a esses aspectos e aí agradeço demais a Camila e o Regis pela explanação eu tenho uma característica bem diferente do contexto acadêmico porque eu fui da NTT e eu trabalhei na regulação ferroviária então dentro desse perspectivo eu tenho dois olhares um olhar público e aí eu olho a ferrovia com um olhar público quando eu vejo as explanações do Regis da Camila eu consigo ver o olhar privado no processo que aí gera um embate por isso do debate e eu tenho agora trabalhado numa pesquisa específica sobre ferrovia estou há cinco anos trabalhando só com ferrovia praticamente investigando os aspectos econômicos de ferrovia e aí o marco regulatório novo o marco regulatório me surgiu com vários problemas eu acho que tem vários problemas eu acho que do ponto de vista de início desse processo de revisão do marco regulatório ele inicia não em 2014 ou 2016 ele inicia em 2011 2010 com três regulamentações que foram predefinidas pela própria NTT que eram do usuário dependente dos trechos não utilizados enfim aquela discussão dentro do contexto a NTT existia porque a gente tem um grande problema no Brasil que a gente entrou num processo de laboratório regulatório a gente não sabia fazer regulação nós inventamos de fazer concessão sem saber regular nada isso em 2000 e aí a gente foi aprendendo a NTT entrou sem saber nenhuma pessoa que estava na NTT sabia regular ferrovia acho que na América Latina ninguém sabe desde 1980 e aí a gente foi aprendendo vendo outras experiências inclusive inclusive a NTT hoje tem uma relação estreita com a AER agência ferroviária europeia melhorou muitos aspectos do ponto de vista regulatório operacional e aí o novo marco regulatório eu fico me pensando e da discussão foi isso que veio à tona é assim tem uns aspectos técnicos muito peculiares de ferrovia no que a Camila falou e no que o Regis falou ou falaram os dois existem alguns impedimentos do ponto de vista de segurança de produção que dentro da regulamentação ficam estranhos contudo para mim enquanto técnico não me parece estranho esse aspecto do ponto de vista de segurança é bem resistente é uma das investigações que eu faço tem um impacto econômico fortíssimo e era pré-definido do ponto de vista regulatório em qualquer situação mundial os aspectos de proteção de áreas urbanas cancelas específicas pode ser um reinvestimento pode ser um custo adicionado à concessão pode mas dentro do conceito regulatório que a gente pelo menos entendia e olhando para Europa China Estados Unidos porque eu não tomo como referência os Estados Unidos Brasil os Estados Unidos é uma referência ele pode até ser referência para qualquer outra coisa mas não no caso ferroviário olhando para esses aspectos de segurança quando a Camila me falou sobre a questão do custo envolvido no novo marco regulatório para segurança eu acho que é extremamente necessário e aí eu fiquei me perguntando por que seria no conceito privado um grande problema se a concessão ela é uma seção de ativos públicos que são passivos privados não são ativos privados são passivos privados não são ativos são assumidos pela iniciativa privada sobre um determinado estabelecimento de contrato que segue uma linha de um edital e que de um certo modo falharam no primeiro processo de concessão a gente ganhou e aí entra os estudos a gente ganhou em eficiência enormemente as concessões de ferroviárias de 94 até 2000 tiveram ganhos de eficiência maravilhosos contudo as questões de segurança ainda estão bem capengas em muitos aspectos outro aspecto é esse negócio essa ideia de incentivo a investimento nós temos hoje há 30 anos de concessão ferroviária tiveram várias tentativas de implementação de incentivo e motivação de concessionárias mas houve abandono de muitos trechos porque na verdade não eram nem para existir isso é um conceito do ponto de vista até econômico e técnico os trechos por exemplo do Nordeste tem muitos trechos do Nordeste que não eram nem para existir olha que moro aqui em Fortaleza tem trechos aqui que eu já quando eu estava na NTT eu disse não esses trechos não eram nem para existir nunca foram para existir só que eles passaram a existir e eles têm características não mais econômicas e aí dentro do conceito desse novo mapa regulatório se fala muito o aspecto econômico mas esquece que o bem é público e ele tem que ter características socioeconômicas e aí eu gostaria de saber assim tudo bem a concessionária não pode assumir ou não pretende assumir esse aspecto do ponto de vista econômico só que quando entra no questão de barrar entradas de pessoas que têm interesse em short lines ou coloca aí numa das questões a inviabilidade econômica pode ser que seja inviável economicamente mas seja viável socialmente ambientalmente hoje aqui no Nordeste é uma discussão muito grande do ponto de vista de energia a gente um dos meus trabalhos de pesquisa é sobre a questão da energia como a gente vai fazer para a transição desse hidrogênio é energia produzida por hidrogênio a logística desse processo que a gente produz tem que transportar e transporta para os portos e tal seria o caso do uso desses trechos por exemplo aqui a gente tem trechos de acesso ao porto de Natal ao porto de Pecém ao porto de Suape ao porto da Paraíba seria o caso de repensar o conceito econômico financeiro para um conceito econômico social econômico ambiental econômico então quando a gente faz esse conjunto de amarras do ponto de vista privado talvez a gente esqueça que a ferrovia ela é pública e aí esse é uma questão que me permeia e aí finalizando o último ponto durante as últimas concessões até agora tiveram vários movimentos de de adensamento de reajuste na verdade um dos grandes movimentos foi a a fusão e aquisição da América a LL depois pela RUM e hoje considerando toda a malha da RUM isso foi maravilhoso do ponto de vista de organização estrutural de um determinado trecho da malha que na época da concessão teve um problema vocês são novos talvez não lembre mas tinha um projeto do Fernando Henrique chamado eixos de desenvolvimento esses eixos de desenvolvimento eles permitiram a concepção dessas malhas em forma radiais aí o caso da a LL era radial malha sul malha sudeste malha oeste eu nem lembro os nomes das malhas eu sei que no final com a fusão e aquisição e a RUM se concretizando se tornou basicamente um nicho logístico da RUM que trabalha para a COSAM mas que tem uma eficiência muito boa e tem peculiaridade do ponto de vista econômico são interessantes contudo criam barreiras ao desenvolvimento de outros players do setor sacro alcooleiro e aí o que é que acontece na resolução ou nas leis novas do marco novo regulatório não se fala nada sobre o processo de fusão e aquisição o processo de fusão e aquisição pode ser problemático para restabelecimento do equilíbrio da regulação como um todo porque você pode ter várias malhas se configurando como únicas de uma única empresa mas que não funcionam integradas com as outras aí esses pontos eu acho que no marco regulatório não ficou muito claro são pontos que eu acho que são sensíveis tem um aspecto econômico envolvido mas além do aspecto econômico tem um aspecto bem público envolvido e aí eu abri assim para debater mesmo é até bom para eu aprender porque aqui é um conceito mais jurídico do processo eu estou pensando aqui como economista e como engenheiro eu sou engenheiro de formação eu doutorado em economia então eu estou pensando muito mais do ponto de vista técnico operacional do ponto de vista jurídico Camila você quer esclarecer você notou todas as questões Camila porque ele fez o Gil fez várias acho que o Gil trouxe pontos que são pontos bem importantes e interessantes e eu acho que tudo tem que ser levado em consideração quando o Gil falou tem um olhar público isso também é interessante porque eu sempre tento ter esse olhar porque você também como em defesa do privado que não tenha a consciência e o bom senso de se colocar no lugar do público é dar um tiro na água porque você tem que olhar como um todo e eu acho que também é importante que o público tenha o olhar do privado para também entender até onde dá para ele evoluir então esse ponto da questão social eu acho que ele é fundamental pelo menos eu vejo dentro dos contatos que eu tenho com as concessionárias que elas têm muitos programas de conscientização e de investimento social também como um todo mas existe também uma limitação ali ela é uma empresa privada ela não tem como ali fazer um papel do público necessariamente com uma concessão de ferrovia de transporte é diferente por exemplo se você fizer uma concessão sei lá de uma escola aí é diferente ali é um papel específico então quando a gente fala existe realmente muito essa luta de tipo ah mas é uma concessão tem que proteger a sociedade mas existe um contrato também que foi firmado como o Gilberto colocou aqui existe um edital existe um contrato se toda hora você for mexer no seu contrato você não tem segurança nenhuma e às vezes você até afasta um pouco do investimento privado quando você pensa que não existe segurança jurídica porque existem normas técnicas de segurança existem normas técnicas que dizem quando você vai colocar uma sinalização a sinalização tem que ser ativa passiva precisa ter uma cruz de Santo André precisa ter uma luz precisa ter isso precisa ter aquilo então existem regras e aí quando você abre muito você também pode afastar quem queria investir ali porque ele não sabe até que ponto ele vai investir toda hora vem uma obrigação nova a reequilibra eu nunca vi um contrato de ferrovia ser equilibrado e nunca vi um de porto também então assim é um processo muito moroso eu entendo e aí eu estou falando eu Camila entendo a preocupação mas ao mesmo tempo eu também acho que existe limitação quando o Gil colocou aqui de trechos que às vezes não tem uma viabilidade econômica eu acho que esse é um ponto assim fundamental e aí na minha visão de Camila eu acho que esse ponto tem que ter subsídio público porque se o trecho não para de pé o privado não vai investir então eu acho que tem que ter não, beleza Camila tem que ter um subsídio público então assim né, que são pontos que eu vejo o fomento o investimento ah, é uma concessão de serviço público sim, é uma concessão de serviço público mas é um negócio que funciona ali né, então assim são pontos aí eu também tinha visto aqui ah, a questão da fusão da aquisição eu acho esse é um ponto assim, fundamental em todos os setores mas talvez esse tema seja endereçado em outros tipos de norma quem vai fazer uma avaliação assim sempre eu acho que passa até pelo CAD né, e ele avalia ali se aquela se aquela aquisição se aquela fusão pode efetivamente acontecer eu até tem alguns setores que dentro da NPS falam ah, o marco regulatório eu acho que ele trata da regulação mas ele é muito mais um marco legal e aqui até quando antes de entrar na NPS eu reclamava muito de lei aí quando eu vim pra cá que a gente faz muita sugestão de lei eu falo cara, é difícil pra caraca escrever um dispositivo então às vezes é difícil porque a gente fica tentando o melhor e aí você né, pensa de ir no melhor dos mundos aí quando vem pá, vem um problema então é muito rico esse debate é muito rico ter outras visões e eu entendo aqui os pontos do Gil segurança segurança é um tema assim fundamental mas é importante a gente avaliar e também não ficar assim um brigando com o outro e o povo morrendo então esse é um ponto e às vezes isso acontece eu fui participar de uma audiência pública em que o deputado falou assim é, porque ferrovia é um perigo eu tô lá dentro do carro escutando sertanejo no último volum eu não escuto o trem mas aí o cara não quer respeitar a lei de trânsito e quer que o trem pare pra ele então assim eu acho que é uma questão de conscientização a gente fala muito sobre isso e uma mudança cultural é algo muito mais profundo e aí eu acho que envolve sim esse papel social que as empresas tem que ter de conscientização de entender também né, que não é ali só lucro, lucro, lucro tem tudo assim envolvido mas é só pra fazer alguns comentários aqui também frente a algumas coisas que eu tinha anotado o compartilhamento da malha também é algo fundamental né, a serviço como o Gil colocou aqui então só pra fazer alguns comentários e sem tentar assim ter exaltiva respondendo até porque eu não tô aqui defendendo ponto nenhum tô trazendo visões mesmo pra contribuir assim como o Gil também trouxe Perfeito, Camila a ideia eu ia só fazer uma resposta mas manda ver manda ver só fazer uma consideração breve a ideia aqui é realmente um debate acadêmico podem se despedir dos chapéus e a ideia é sem crachá podem se despedir dos crachás só dos crachás e aí a gente consegue fazer um debate mais 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 tranquilo realmente de ideias dentro do do núcleo acadêmico aqui vai lá Regis aí depois eu volto pra você só o comentário que eu ia fazer também acho que eu agrupei aí três questões que bom vou me dar o direito de chamar de Gil também todo mundo te chamou de Gil a gente não se conhece mas vou te chamar de Gil que o Gil trouxe então assim quando a gente trata por exemplo das questões de níveis de segurança uma das coisas que eu acho que vai ser necessário ao regulador aqui pensar a ideia de proporcionalidade regulatória então assim acho que não é de se exigir de uma ferrovia que tenha um nível de prestação de serviço muito mais alto do que uma short line que ele tenha os mesmos níveis de itens de segurança enfim então eu acho que aqui obviamente não me parece que é prescindível segurança né mas eu acho que é possível a gente falar de níveis de exigências regulatórias a depender de que tipo de transporte de que velocidade de que material rodante que é autorizado enfim acho que esse é um talvez um dos meios a se pensar a questão da segurança nesses modelos diferentes em relação a quando você coloca né não podemos esquecer que é público que é público aí a minha pergunta olhando pro modelo é falar bom e que que a gente então vai entender quando fala expressamente que as autorizações são geridas por um regime privado que não é uma prestação de serviço público nesse sentido não é um bem público ele é um bem privado aí o regulador vai ter que pensar então como ele vai gerir porque eu não posso aí legalmente olhar para uma ferrovia que é expressamente privada que é legal e expressamente reconhecida como de regime privado eu não posso tratá-la exatamente como eu trato uma concessão eu não posso usar os parâmetros de dizer que isso é um bem público porque não é um bem público reconhecido pela lei então acho um desafio e essas imposições de outras regulações com digamos isso que você chamou de essa cabeça de público esse jeito de olhar pensando isso como público aí um pouco na linha do que também a Camila já trouxe é lembrar que quando a gente faz uma autorga a iniciativa privada a gente está comparando dois números aqui aí você como engenheiro com formação em economia também vai saber melhor do que eu que é a história de comparar tier com o ok o investidor quando ele vai colocar o dinheiro ele vai olhar quanto que vai vir de retorno daquele empreendimento se o retorno for mais do que ele consegue no mercado financeiro por exemplo ele coloca no empreendimento se for menos ele não coloca no empreendimento então o cuidado só na equação econômica financeira de um projeto público quando você embarca excessivamente obrigações em um projeto de transporte o risco é de você encarecer a tal forma que ele deixa de ser atrativo e aí você não vai ter um parceiro privado disposto a imobilizar o seu recurso aí e a última coisa essa questão da concorrência acho que a Camila matou eu dizer olha eu até tenho critérios próprios de concorrência quando se trata da prestação de serviço em si mas principalmente quando eu começo a pensar na relação com outros setores da economia então quando você fala olha eu tenho um transportador que faz parte de um grupo econômico que tem relação com um setor transportado específico aí de fato é uma questão muito mais do regulador concorrencial observar do que propriamente do regulador de transporte observar e aí o marco a lei traz ali um dispositivo dizendo ainda que seja concorrentemente com a NTT quem olha isso aqui é o órgão de controle da concorrência ele que é o responsável inclusive a própria LL até como um exemplo prático ela passou pelo órgão de concorrência e teve restrições naquele momento impostas pelo órgão de concorrência quando houve a operação societária quer complementar Gil? Não eu eu fico feliz aí com o início do debate até é bom e vi aí a questão que o Regis levantou que é uma coisa que eu conversava de vez em quando com o Marcelo sobre os aspectos do de de autorização e concessão de fato são dois instrumentos bem diferentes e aí esse aspecto específico do público é do bem público ele é muito interessante debater porque se o marco legal ou o marco regulatório que vocês estão falando ele existir não tiver bem definido o que é esse autorizatário dentro da concessão a gente entra numa seara muito complexa de de estabelecimento de regras né que aí o cara pode entrar e sair a qualquer momento ele pode usar mal e não usar e aí ele pode danificar e comprometer operações específicas enfim isso é um um debate bacana do ponto de vista regulatório para a própria NTT pensar um pouco sobre isso e uma coisa que eu não vi no debate e aí eu vou trazer um uma coisa acadêmica é dos prazos de concessões há uma discussão grande hoje na Europa de um cara se não falha memória de Sobor o nome dele é Sussier o Sussier ele fez um livro específico que ele trata sobre contratos flexíveis e aí depois da pandemia isso aquilo outro a gente ficou meio meio capenga com essas questões exógenas um marco regulatório vocês não falaram em nenhum momento se ele fala sobre a flexibilização dos contratos estabelecidos em concessões ferroviárias eu acho que é uma coisa se debater principalmente porque entra nessa área da autorização e da própria concessão e os prazos específicos disso fazem com que a concorrência pelo mercado e antes do mercado seja bem menos bem mais intensiva e pode ser bem benéfica tanto para a sociedade como até mesmo para a concessionária no sentido de que ela se estabelece como uma boa operadora porque ela passa por um processo de não chamarei nem sabatinho é um crivo social e econômico bem estabelecido aí eu queria saber de vocês qual ponto de vista e se no marco regulatório legal não fala nada sobre isso logo depois da pandemia com algumas concessões aeroportuárias sendo devolvidas não tem nada previsto sobre como os contratos devem ser pré-estabelecidos a critérios de flexibilização não flexibilização fatos exógenos considerados Gil na minha visão não teve e eu também não sei se aqui seria o lugar porque a gente falar de revisão de prazo de concessão no marco legal a gente tem uma lei de concessões a gente já tem contratos estabelecidos teve uma flexibilização que foi aquele ponto que eu trouxe lá de cronograma de obrigações não financeiras isso foi justamente observando ali a pandemia os efeitos que foram trazidos o setor ferroviário não teve um impacto de demanda com a pandemia a demanda não foi alterada não foi impactada tem reflexo dos efeitos econômicos de aumento de preço de insumo de aumento do preço do diesel que representa basicamente 30% dos custos e aí você tem um aumento de custos mas não um impacto de demanda como foi algo que aconteceu em rodovia rodovia teve um impacto de demanda aeroportos também na ferrovia isso não foi sentido na demanda tem essas externalidades que surgiram agora isso não foi tratado existe uma previsão de prazo para autorização se eu não me engano ficou de 25 a 99 anos tendo possível a prorrogação quando ele fala da possibilidade de adaptação do contrato de concessão para autorização ele leva em consideração a prorrogação do contrato então isso em certa medida é tratado porque você poderia ter uma concessão aí você pede para adaptar para autorização e você ficar de eterno mas assim não teve um tratamento tão específico a lei ela acabou deixando para que essa parte realmente é trabalhada na lei de concessões existe um existe um projeto de lei de revisão da lei de PPPs e concessões talvez possa ter algum tratamento ali existe realmente críticas 30 anos é muito ainda mais quando você prorroga mas quando a gente olha infraestrutura também os investimentos são de grande volume é muito dinheiro então também você fazer um investimento muito curto será que ele seria ele pagaria a gente vai ter subsídio público mas será que o Estado tem dinheiro para isso a gente tem um Estado aí com carência em algumas áreas são pontos muito muito sensíveis que eu entendo aqui essa visão eu também tenho mas às vezes eu tenho trazido um pouco até nesse com esse outro olhar tentando contribuir e só para deixar claro também que eu não eu critico a nenhuma forma de fiscalização da NTT eu acho que está todo mundo tentando acertar tem muita norma sendo revista e modernizada mas também existe limitação de gente às vezes você não consegue revisar sem normas ao mesmo tempo leva um tempo vai modernizando você mesmo falou que o Brasil não conhecia a regulação ele teve que aprender recentemente teve uma regulamentação da NTT sobre o centro de bolsa regulatório que é algo muito legal que é justamente poder experimentar então isso tudo pode ser colocado aqui para autorregulação para certa medida segurança é um tema muito importante e as autorizações elas também têm normas de segurança levando em consideração aspectos e critérios técnicos aí quando você vai para a parte comercial tem sim é importante ter a visão da empresa do aspecto social mas também tem um aspecto de comércio você vai vender seu negócio você vai lucrar então são pontos assim realmente não teve esse endereçamento tão grande eu sinceramente como estudiosa do direito não sei se ali seria possível até por pela segurança jurídica mesmo que é envolvida mas não foi um aspecto questionado não assim pelo FBI pelo STF nem nada disso obrigado Camilo obrigado obrigado Camilo obrigado Regis alguém quer trazer mais alguma pergunta quem quer fazer mais alguma pergunta alguma ponderação eu tenho eu tenho alguns pontos aqui para colocar até para fomentar mais o debate eu acho interessante o ponto do Regis colocar aquela tese da Maria Silvia de Petro serviços públicos de interesse serviços privados de interesse público e hoje até inspirado na discussão feita nos portos você já tem cinco ou seis formas de pensar o serviço o serviço digamos assim não só a ideia sobretudo para dizer que a separação entre serviço público e serviço privado já está muito superada já não tem mais como a gente trabalhar nesses dois conceitos que eram do professor Eros Grau me parece que a ideia de dirigismo público dos contratos de concessão ou dos contratos de outorga é algo que a gente discutia-se muito nos anos 2000 que tende a voltar uma vez que eu começo a pensar em dirigismo público do que seriam serviços privados eu começo a ter uma dimensão de até onde a agência pode ir e no que ela poderia eventualmente se imiscuir esse é um ponto bastante importante para a reflexão me parece até para se pensar em novos modelos regulatórios mas aqui eu teria alguns pontos mais específicos para trazer para vocês em especial sobre o RTF eu até acessei o regulamento de transporte ferroviário aqui e fiquei pasmo de ver que ele ainda está vigente uma norma de 96 que está muito superada deixa eu levantar três pontos aqui mas o primeiro ponto que eu queria deixar não está na hora da gente constituir uma comissão para revisar o RTF não sei se vocês tem notícia disso e uma vez revisando o RTF dá uma característica para ele de transporte de carga o RTF tem muito elemento que parece ter sido tirado do código civil de 1916 se eu não me engano relativo ao contrato de transporte de passageiros é uma coisa bastante interessante o segundo ponto que eu queria trazer para vocês e aqui a Camila falou bastante em segurança e ela tocou no tema de passagem de nível passagem de nível é algo que o setor é muito cobrado a isso será que a gente está chegando em um momento em que o próprio setor aproveitando uma onda de autorregulação ainda que a gente tenha a questão da autorregulação da segurança será que está chegando o momento da gente do setor se unir e falar assim olha bom a gente tem esse mapeamento de passagem de nível e o tratamento que deveria ser dado pelo setor é esse nesse caso é esse nesse caso e esse nesse caso e aí a gente teria de uma certa forma o setor que tem um conhecimento técnico do que está acontecendo ali na ponta falar olha realmente em determinadas situações vale a concessão assumir em outras vale o município assumir e em outras ainda a gente precisa de uma solução do poder público isso eu acho que é algo que é uma seria uma construção conjunto para trazer várias soluções para um elemento que de uma certa forma expõe o setor cotidianamente se é mês sim e mês não eu tenho um ônibus atropelado porque não viu a passagem de nível eu acho que é um último ponto que eu queria que eu queria trazer sobre a questão da autorregulação e para mim a Camila já tinha me falado eu achei bastante curioso e geralmente quando se fala em autorregulação ou literatura estrangeira que eu frequentei pelo menos é bastante é bastante direcionada a indicar que bom se eu tenho autorregulação ou eu indiquei que um núcleo duro vai ser feito pelo regulador e a borda vai ser feita pelo setor ou eu indico quais matérias específicas bastante quase como uma lei delegada o setor vai trabalhar e a minha impressão é que a autorregulação foi dada de uma maneira muito aberta será que está faltando balizas e para acabar como é que se reflete os papéis dos diferentes reguladores que a gente tem hoje uma vez que eu já tenho não dá mais para pensar a NTT como única reguladora eu tenho um ministério com um anseio regulatório muito significativo e como é que o setor como é que eu posso pensar uma regulação setorial de multis de multireguladores a gente no Congresso da ABER teve um teve um trabalho que era isso multiverso da regulação eu tenho vários pontes de regulação ali eu sei que naturalmente eu já teria uma regulação técnica mas eu começo a ter ministério eu começo a ter um órgão de trânsito de ferrovias eu começo como é que como é que essas várias camadas conversam dentro desse novo modelo regulatório desse novo Camila fala em marco legal eu acho que a gente está começando a caminhar para o marco regulatório mas enfim é uma perspectiva são essas as ponte Fernando eu queria comentar várias coisas primeiro eu também acho assim na minha visão pessoal acho que o RTF está realmente bem defasado ele ainda é usado em muitos aspectos em outros ele já realmente ficou superado eu acho que é algo que precisa realmente ser revisto eu até achava no início que o marco legal ia revogar o RTF porque ele trouxe alguns pontos do RTF que eram importantes mas não revogou então assim acho que é preciso ter uma modernização nesse decreto na minha visão pessoal só uma ponderação rápida viu Camila eu trabalhei na NTT num tempo em que a gente colocava no site que é um regulamento da NTT revogava decreto o pessoal hoje não tem mais coragem para fazer isso mas no passado já se fez isso que era um decreto de um regulamento de transporte rodoviário que depois foi foi revogado mas eram bons tempos coragem então assim eu não sei de um movimento para a revisão da RTF então realmente não sei te dizer mas eu também acho que tem muita coisa ali que já está superada tem coisa que realmente ainda continua quando é mais técnico e tudo mais sobre passagens em nível existe trabalho sim do DENIT também tenho notícias de que a NTT também está fazendo esse levantamento de passagens em nível justamente numa tentativa de sentar todo mundo na mesa tentar conversar tentar chegar numa solução para como você falou aí nos cais empurra e empurra porque por mais que o terceiro seja o responsável é uma externalidade negativa aquela coisa tipo assim morreu ninguém quer saber se foi errado ou não morreu então isso fica uma imagem muito ruim então assim existe muita conversa nesse sentido muitas reuniões muito que se procura fazer mas realmente assim é um assunto muito delicado e que envolve muitas questões aqui e até lembro um comentário que o Gil fez falando pela ótica econômica mas é porque a ótica econômica ela também é levada em consideração quando você tem uma concessão porque você acaba tentando atrair investimento e uma forma de você atrair investimento é possibilitando uma previsibilidade uma segurança jurídica então assim isso é importante até porque nenhuma ferrovia quer que aconteça um acidente porque um acidente ele é ruim ele né é ruim para a sociedade ele para a operação ele gera custo então é péssimo mesmo então já existem iniciativas de melhoria de identificação de PN tem juiz que manda abrir PN então assim é um trem mais louco sobre autorregulação eu acho que você fez perguntas de milhões né como é que a gente vai resolver como é que vai ficar até onde que vai quais são os temas o que que vai fazer se existe mais de uma imagina se uma um operador for de mais de uma entidade de autorregulação que tem regulamentações distintas qual que ela vai seguir então assim eu acho que essa é a pergunta de milhões eu acho que a autorregulação é um mundo muito novo embora na minha visão a autorregulação nos Estados Unidos já é uma coisa muito consolidada que é um espelho mas é uma sociedade com uma cultura diferente como o Gilben colocou aqui né uma cultura diferente então não dá pra você simplesmente pegar de lá e trazer pra cá eu acho que a gente tem que fazer um benchmark ver tudo que acontece e tentar criar aí o que o que é plausível pra gente sempre eu acho que vai ser uma tentativa né de errar e acerto que você vai você vê até onde que você acertou você muda que é o que acontece com a regulamentação que já existe pela NTT que é a tentativa do stand box né então assim eu acho que você fez a pergunta de milhões de autorregulação mas de PN também tem isso já tem um mapeamento tem muita coisa que se estuda mas nada ainda tão evoluído assim tão noticiado só um rápido complemento aqui pra mim inclusive existe uma relação entre as duas primeiras perguntas viu Fernando que é porque o RTF ainda tá aí é justamente ele é uma das proteções entre aspas pra questão da obrigação de quem seria a obrigação de construção de alternativas à passagem quando você tem interferência viária de um município que cresceu em direção à ferrovia e enfim concordo com os demais observações dos dois pontos em relação a autorregulação eu lembro nas primeiras versões como a Camila falou a primeira vez que eu olhei isso aqui eu ainda tava na NTF há muito tempo e existia muito essa discussão se a lei traria por exemplo cravado quais seriam os temas ou se a lei seria só um único dispositivo dizendo haverá autorregulação e aí me parece que a alternativa do legislador aqui no caso foi de ter algo intermediário de dizer o que expressamente não estaria abarcado como é o caso das normas de segurança mas deixar uma abertura para que diversos outros temas sejam tratados em relação aos níveis de regulação eu acho que assim acho que em algum tempo já a NTT tem feito esse discurso e tem implementado esse discurso da ideia de que o ministério estabelece diretrizes e a regulação é executada pela NTT eu acho que é um arranjo interessante essa ideia de que o tomador de decisão é aquele que foi eleito e é o poder executivo na administração direta e a agência tem um papel de execução de uma regulação estabelecida agora quando entra esse novo regulador o caminho que eu vejo é um pouco essa ideia mesmo de autorregulação regulada e da NTT tendo um papel de observador desse regulador enfim com muitos desafios e com muitos caminhos ainda a serem percorridos para estabelecimento dessas regras e aí acho que assim acho que outros exemplos de autorregulação no Brasil como a Ambima na área de setor do mercado de valores imobiliários pode ser um lugar a ser observado enfim acho que a gente tem aí alguns outros lugares para olhar como como experiências perfeito obrigado Camila obrigado são realmente provocações Cíntia por favor nada no fundo tela a NTT eu vou tentar não ficar puxando minha sardinha aqui mas eu acho que um tiveram alguns pontos assim que eu chamo essa é uma discussão aliás Judemi que prazer ver você você me deu uma aula lá no curso de formação então é uma turma muito legal o Regis eu já fiz uma aula com ele também no NB de teoria da regulação enfim bacana ver o pessoal mas um comentário assim é que no final do slide do Regis ele botou ali três caminhos a percorrer possíveis para autorização que era de ampliação de malha para entrar ali no meio dos ativos que foram concedidos mas que não tivesse interesse por meio do pelas novas potenciais concessionárias e assim eu vejo que de fato todas as opções são viáveis eu acho que a autorização ela pode ser vista como um caminho que ajude a a nossa né tudo que a gente fez até agora de concessão e eu realmente não vejo muito problema assim em conjugar soluções dentro de um ativo né dividir ativos etc e então eu realmente acredito que essa é uma possibilidade grande até porque tem aquela história né a ferrovia tem ali um seu tempo de vida também associado ao que está sendo produzido no local ao que tem necessidade de transporte né então associar essa dinâmica com no meio das cláusulas né fechadas de um contrato de concessão pode ser muito útil é outro ponto também que eu queria contar é sobre essa questão de diversos reguladores e de necessidade de política pública do ministério né de diretrizes é aqui eu vou ser muito sincera porque a gente está no âmbito acadêmico eu não sei não sei qual o limite de diretriz e qual o limite de regulação porque a cada governo isso muda e então assim e como foi colocado aqui não tem uma política ainda de transporte ferroviário né até no âmbito de de né de novas concessões isso também é uma questão importante né a gente tem algumas definições que costumeiramente são feitas pelo ministério mas não sei pode ser que isso mude né daqui pra frente realmente isso é uma coisa que acaba variando bastante não é uma definição muito clara e eu entendo também que essa esses vários reguladores já é uma coisa que existe assim óbvio que pensar em autorregulação é um passo a mais né já estou aqui pensando como a gente vai ter que botar uma clausulinha lá nos contratos falando mencionando isso que nem a gente faz hoje com arbitragem e outras opções mas hoje vou dar um exemplo tá na realicitação da Rumo Malha Oeste o estruturador é o PPI com né consultoria externa mas ele é o o cabeça da da realicitação já quando a gente vai em uma prorrogação antecipada uma Rumo Malha Sul ou uma FSA né que estão agora com os pedidos ainda abertos a própria concessionária acaba sugerindo as suas cláusulas contratuais né os estudos vêm da concessionária então querendo ou não a própria concessionária já é um tipo de regulador o que a gente vai fazer é internalizar validar verificar enfim né aí sim vão ver também diretrizes do ministério etc mas e outros casos é a infra S.A. que é o estruturador do projeto então eu vejo pelo menos na construção de contratos né que é ali no que eu tenho trabalhado eu vejo isso muito muito forte assim a NTT não faz uma concessão sozinha é impossível sempre depende de vários atores inclusive o TCU né esse é outro assunto mas mas eu acho que essa diversidade de reguladores já é algo que acontece bastante eu acho que isso vai ter um impacto muito grande ainda né nos próximos anos e eu acho também que o impacto aí sim na gestão contratual na fiscalização dos contratos vai mudar a perspectiva de trabalho da agência como né com tantos tantos quilômetros de autorização acho que não dá para ser aquela fiscalização clássica que já vinha sendo feita né mas é isso eu acho que inclusive isso vai acabar se tendendo para a rodovia porque de acordo com o ministério vão ser 35 leilões então acho que tem muita quilometragem aí você pode até pensar né Cintia que com perva de RDT talvez você possa pensar numa forma de modernizar a fiscalização você não tem que ficar indo lá em tudo será que não dá para fazer uma fiscalização também mais assim é porque falar inteligente que eu parecendo que o que faz é burro mas não é isso que eu quero dizer não mas é isso mais inovador é o termo que a gente usa mesmo é mais moderno assim será que você precisa ir lá olhar o trem toda vez naquele trecho que você sabe que está tudo certo né e aí às vezes tem um trecho que carece de muito mais atenção e você não não dá porque você tem que cumprir uma regrinha uma burocracia então pensar em algo que seja mais produtivo mesmo é por aí mesmo mas é isso eram as conderações que eu queria fazer obrigado Cintia Marcelo Rafael Mauro Lucas para a gente encaminhando o nosso já está 8h50 últimas dúvidas para a gente encaminhar o nosso encerramento não é não não estamos no tempo estamos no tempo mais alguém quer trazer alguma consideração eu ainda traria mais um ponto em relação àqueles prazos e àquela questão da do tempo de você interromper um projeto antes sobretudo quando a gente falou das prorrogações e até das novas concessões eu tinha eu tinha pensado se caberia e aqui em tese uma cláusula de recall nas 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 prorrogações por não desempenho isso é um ponto que me perseguiu durante muito tempo será que eu deveria atrelar indicadores de performance se há uma possibilidade de fazer o recall e chamar uma licitação mas isso é um outro ponto que eu que é outra coisa que me perseguiu durante algum tempo mas enfim sem mais dúvidas eu ia agradecer muito aos expositores e aos colegas que debateram hoje trouxeram suas ponderações aqueles que estão aqui participando também ainda temos mais um encontro nesse semestre que é o segundo encontro do Getra que se dedica a discutir modelos de regulação de transportes novos modelos novas perspectivas o Getra está retomando esse semestre a ideia é que a partir de 2024 a gente venha a ter mais mais interações e sobretudo estamos buscando eu o professor Marcelo o Mauro ainda não que está escrevendo a tese mas outros colegas ligados ao Getra estamos querendo incentivar a publicação de artigos então a ideia de quem tiver artigo quiser publicar quiser discutir a gente está à disposição para discutir para ajudar a escrever para que a gente possa trazer mais publicações em transportes em regulação dos transportes criando massa crítica em torno desse objetivo então se não tiver mais se ninguém mais quiser trazer consideração eu iria encerrar os trabalhos por hoje reiterando meus agradecimentos e convidando para o próximo evento que será na última terça-feira de novembro provavelmente para discutir transporte rodoviário de passageiros ou outro tema de interesse relevante tá então obrigado a todos até o mês que vem convido a todos para vir valeu um abraço pessoal valeu obrigado boa noite obrigado tchau 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 valeu 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 Marcelão obrigado um abraço valeu valeu tchau tchau